Então, é muito importante que vocês deixem aí o comentário, gostei. Eu vou deixar também na descrição a receita, o canal do meu filhinho aqui, que adora fazer uns vídeos de jogos, né? E vou deixar também o contato, se você quiser mandar a foto da sua receita, tá? É bem importante, tá bom? Então, é isso aí, vamos lá na receita? Então, vamos à nossa receita. Então, aqui, lembrando que eu vou deixar na descrição a receita, tá? Do nosso beliscão. Então, aqui a gente tem as três xícaras de farinha, eu vou colocar aqui, tá? E aí, a gente vai misturar o açúcar, que é meia xícara, tá? A gente vai misturar aqui, deixa eu já dar uma misturadinha. E aí, a gente vai pegar a manteiga ou margarina, eu vou usar margarina, tá? Lá fala três quartos de xícara. Eu gosto de colocar aqui, ó, tá vendo? Duas, três colheres cheias. Tá vendo? Bem cheias. Vou colocar um pouquinho a mais aqui, que a outra ficou pequena. Aí, agora, isso aqui a gente vai misturar. Então, gente. Gente, ó, tá vendo? Ele fica como uma farofinha. Tá vendo? Então, agora a gente vai adicionar os ovos. Dois ovos. E mistura. Agora, a gente vai começar aqui a já mexer, ó. E a gente mexe tudo. Ela fica uma massa, uma massa que não gruda, ó. Essa massa, a gente vai pegar aqui um filme, ó. E a gente vai enrolar ela num filme plástico. E vai enrolar ela num filme plástico. Essa massa vai descansar na geladeira por 20 minutos, tá? Quando ela tiver descansada, a gente volta pra começar a trabalhar. É... Eu tirei agora da geladeira. Já passaram-se 20 minutos. Ó. Tá vendo? Ela vai tá geladinha. Enquanto isso, a gente vai lá no forno. Eu vou deixar ele 150, 180 graus. Pra ir esquentando o forno. Enquanto a gente vai fazendo os... Os beliscão, tá? Eu já passei bastante, um pouquinho mais aqui de... Não muita, né? Farinha. Agora, ela tá num ponto bom, tá? Aí, eu gosto de ir fazendo bolinhas, ó. Eu vou fazendo as bolinhas, ó. Deixando aqui. Tá vendo? Pra ir mais rápido. Mas eu vou mostrar como é que eu faço, ó. Eu faço a bolinha. Eu amasso. Pega a goiabada. Pegar aqui uma goiabada menor. Aqui, ó. Põe bem no meio. E aí, eu faço assim, ó. Tá vendo? Aí, a gente enrola e põe lá. Tá? Eu faço assim, porque eu acho mais fácil. Eu vou fazer mais um. Detalhe. Nunca coloco uma goiabada muito grande. Porque se você colocar... E ela ficar sobrando aqui, ó. Esse aqui ficou perfeito. Ela ficar sobrando, o que que acontece? Ela escorre na assadeira e gruda. Tá? Então, sempre deixa a massinha sobrando. Mais um pra vocês verem, ó. Amassei. Pega uma goiabadinha. Põe-a no meio. E eu enrolo assim. Aí, eu vou acertando aqui até... Ficar do jeito que eu gosto. Coloco lá. Tá? Então, a gente vai fazer. Eu vou fazer. Depois, eu vou mostrar pra vocês como que vai tá a assadeira. Quantas assadeiras deu, tá bom? Terminei aqui, ó. Deu uma assadeira grande e uma pequena. E assim, quando começar a grudar... Porque vai dar uma grudadinha no dedo. Coloca a mão na farinha, né? Que os dedos vão ficar tudo enfarinhado. E aí, você vai conseguir mexer, tá? Aí, depois você vem aqui, ó. Dá uma acertadinha, umas beliscadinhas neles, ó. Que eles ficam certinho, ó. Depois que eles já estiverem aqui, ó. Ó. Tá? Agora, eu vou levar isso aqui ao forno. Já? Então, ó. Vou pôr no forno. Aqui o outro também. E vou deixar no forno médio, tá? 230 graus o meu aqui. Por 20 minutos. Quando estiver pronto, eu retorno. Pessoal, já tá aqui. Acabou de sair do forno. Olha como ficar. E agora, aqui nessa vasilha, eu tenho açúcar cristal. Com açúcar refinado, um pouquinho misturado, tá? E assim, você pode usar também açúcar de confeiteiro. Mas, eu gosto do açúcar cristal. Ó, pra vocês verem como eles ficam soltinhos, ó. Tá vendo? Ó, eles não grudam. Só gruda quando a goiabada derrete. Agora, eu vou passar aqui, ó. Ó. E vou... Passar no açúcar. Tá? Passa no açúcar, que aí vai grudar bonitinho. Aí, pessoal, já tá pronto. Já passei no açúcar. Aí, eu deixo aqui ele esfriar um pouquinho. E aí, já dá pra você guardar num vidro, né? E comer. Espero que vocês gostem. Se vocês gostaram, clique no gostei. Compartilhe o vídeo e se inscreva no canal, tá? Grande abraço, até a próxima. E aí, eu deixo aqui. E aí, eu deixo aqui.